Bom dia pra quem é de bom dia, boa tarde pra quem é de boa tarde, boa noite pra quem é de boa noite. Eu sou a Elayne Santana do Let's Podcast e hoje a gente vai conversar com uma pessoa que recentemente chegou aqui em Luxemburgo, veio com seu esposo, seus dois filhos menores, estão aqui há quase dois meses, ia falar dois anos, estão aqui há quase dois meses e estão aí na luta diária pra poder alcançar seus objetivos aqui nessa terra de contos e fadas que é o nosso Luxemburgo. Ela se chama Tassi e a gente vai falar um pouquinho de como tá sendo, como ela se preparou pra poder chegar aqui. A ideia da gente trazer a Tassi hoje pro Let's Podcast foi que a gente vai poder acompanhar esse começo de nova vida em Luxemburgo, tá bom, gente? Então é isso, eu espero que vocês gostem, que vocês compartilhem, tá joia? Boa tarde, Tassi, tudo bem? Boa tarde, Elayne, tudo bem? Obrigada que você aceitou o convite de participar do nosso podcast. Eu que agradeço. E aí, fala um pouquinho pra gente, por que você decidiu vir com a sua família pra cá, pra Luxemburgo? A gente decidiu mais pelos filhos, acho que se for falar o motivo maior mesmo, acho que seria pelos meninos, sabe? Pela educação, pela oportunidade da experiência de estar aqui, pela línguas, né? Que eles vão saber falar pro futuro, arrumar um emprego. Aí depois, acho que pela qualidade de vida, né? A gente sabe que aqui a qualidade de vida é bem maior que no Brasil. Sim. Não desfazendo o nosso país, que mora no Brasil. É, o intuito da gente nunca é desfazer do Brasil. Mas não tem como, a gente não consegue não comparar. Não comparar, exatamente. É impossível. É o tempo inteiro, você vai no mercado e você compara. Você sai na rua e você compara. Sim. Não tem como, né? Então, acho que o primeiro motivo, então, foi os filhos e o segundo foi pela qualidade de vida mesmo. E como que você, e o que que te fez vir? Por que Luxemburgo? Porque eu tenho a cidadania, né? A gente conseguiu tirar a cidadania faz três anos que a gente assinou. E no começo, quando eu tirei essa cidadania, a gente nem tinha pretensão em vir pra cá, né? Nunca imaginou. Não vou dizer assim, nunca. Não pra Luxemburgo, né? É um sonho distante de morar fora, né? É. A gente tinha o sonho de viver uma experiência fora, morar num outro país, mas a gente nunca pensou no Luxemburgo pra gente morar. Até que a gente foi pesquisando, né? Sobre o país. Foi vendo outras pessoas que vieram pra cá, compartilhando, né? O dia a dia, a gente foi... Opa! Acho que é uma boa ideia a gente ir pra lá. E o Diego vinha numa rotina de trabalho... O Diego é seu esposo, né? O Diego é meu esposo. Então, no Brasil, ele trabalhava quase que 24 horas por dia. Ele só não trabalhava quando tava dormindo. Então, a gente não tinha uma vida, né? A gente trabalhava e trabalhava, né? O pouco que aproveitava e tal. E isso tava acabando também com a saúde dele. Então, a qualidade de vida também foi por essa questão. Sim. Tem um... A gente até falou sobre isso. Eu não sei qual podcast que foi, gente. Não me recordo. Que é uma das coisas, assim, que... Porque ao longo dos anos que a gente vai estando aqui, que a gente vai morando, que a gente vai vivenciando situações e tal. E a gente vai vendo coisas. Por que disso? Por que daquilo? E a gente vai entendendo muita coisa que não entende. Essa parte que você acabou de falar agora, que lá você não vivia tanto com o seu marido, porque ele tinha que trabalhar muito e tal. Aqui em Luxemburgo, se trabalha muito, mas se você não quiser trabalhar muito, você só faz as suas oito horas. Eu já trabalhei mais que oito horas por dia, mas porque eu queria. Porque se eu fizesse só as minhas oito horas, que é aquela da CLT, né? Da carteira assinada, é o suficiente para a gente viver, estando eu e o meu marido trabalhando, né? Suficiente que eu digo, dentro dos padrões de vida que a gente se propôs a ter, né? Também. Então, assim, um dos pontos positivos para mim também, em relação ao Luxemburgo, desculpa até te cortar por causa disso, é que essa parte que eu acho muito bacana, que o estado de Luxemburgo se preocupa com a família. Eu acho que não me lembro com quem que eu falei. Por exemplo, os comércios, você chega no comércio às dezoito horas, fechou, não tem esse negócio. Não tem, isso é verdade, a gente já notou isso aqui também. Então, não tem aquele negócio de você trabalhar até mais tarde, né? E é que nem você falou, se você quiser fazer mais, né? Sim, sim. É por tua conta, mas eu acho que você trabalhando aqui as horas semanais, que o povo daqui trabalha, você consegue ter uma vida muito boa e ainda assim aproveitar, passear, conhecer lugar novo. A gente sempre fala, meu Deus, bobeou, a gente tá num país diferente. É, as questões, questão de minutinhos, né? Sábado, a gente acordou, tomou nosso café, bem com calma e foi pra Alemanha. Aí, acho que deu 30 minutos e a gente tava lá, conheceu um lugar maravilhoso, a gente foi pra Trier. Adoro Trier. Tem uma história linda, Trier. Nossa Senhora, é uma cidade fantástica. Tem dois mil anos, Trier. Tem, mas até porque... Não, dois mil. Ah, é, porque nós estamos em dois mil e vinte e três, né? E vocês gostaram de Trier? O que vocês acharam? Ah, eu adorei. Achei o povo alemão, assim... A nossa experiência, assim, foi muito boa. É diferente dos luxemburgrados? Eu achei diferente. Assim, já teve pessoas, assim, que falam que o alemão é grosso, mas pra nós... Até a gente parou numa barraquinha de comida, assim, típica, comemos salsichão, uns negócios, assim, bem legal. E a gente não tem o alemão, né? Então, o Diego se virou com um pouco do inglês dele. Muita gente não tem que tá aqui, né? E o Diego se virou com um pouco do inglês dele e o povo, assim, se esforçando pra atender, sabe? Super querido, receptivo, musiquinha alemã na pracinha, sabe? Nossa, outra vibe. Achei bem... É, mas a vida... A vida, ela é mais agitada, né? Parece que é mais vívido a cidade. É, acho que ele é um povo mais festeiro, assim, né? Mais festeiro, dá essa intenção, a impressão, assim, que eu tenho também. E é o ano todo, assim. É. Só em dia muito, muito frio que você não vê quase ninguém. Mas, normalmente, tem muita gente entrei. Eu também gosto muito de treino. É, a gente quer conhecer agora outras cidades, até porque a família do Diego, né? Veio de lá. Então, a gente quer fazer um tourzinho na Alemanha. Então, veja como é fácil isso aqui. Rilhessen. 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 Já tive, já. Tem um... Um museu do terror lá. Sério? É. Tem que anotar, então? Eu tive com uma família também, que é Rilhessen. Aham. Ah, eu... Essa... Beijo, São João. Gente, boa demais. Eu tive com o pai e a filha, porque eles vieram assinar em 2018. E o ano passado eu estive com o pai dele e os irmãos que não vieram. Nossa, que legal. Aí eu tive... A gente, nós fizemos três passeios. Estivemos em Paris, no Xemburgo e Rilhessen. Rilhessen. Tá bom. Sim. E além dessa... Porque essa coisa, ela nos atrai, né? A comodidade que a gente tem em Luxemburgo, a qualidade de vida nos atrai. Mas, assim, vocês não acham que foi... Lógico que você pensou. Não estou dizendo que você não pensou antes. Não se preparou para vir. Não estou dizendo isso, né? E como que foi, assim? A gente entende todas as... Tudo que nos atrai para vir para Luxemburgo, a gente já sabe o que é, né? Mas, assim, até para o pessoal que está querendo vir para cá, porque teve todo um preparo para poder vir. Como que vocês se prepararam para poder vir? A gente, na verdade, teve pouco tempo de preparo, porque a gente decidiu em agosto. E em janeiro a gente já estava aqui. Caraca! Então, foram, assim, seis meses, né? A sorte, o que eu tenho de conselho, né? Graças a Deus, a gente... A parte financeira, a gente veio bem preparado. O que eu acho que a gente poderia ter se preparado mais é com a língua. Seis meses não dá para aprender francês, não. Não. Eu e o Diego, a gente até fez, né, amor? Lá, se a gente fez, um tempo de francês. Eu já tinha feito francês numa escola, assim, o básico. Então, a gente já veio para cá, assim, sabendo se apresentar, pedir alguma coisa na padaria. Fome não passa, né? Fome não passa, mas... Eu passava. Sabe? Então, talvez isso que pegou mais a parte da língua. Mas eu vou te dizer uma coisa. Se você tem um... Eu sempre bato nessa tecla, sabe? Quando alguém me pergunta qualquer coisa, eu falo. Se você tem um planejamento financeiro bom, que você vem preparado, o resto vai embora. Você vai levando, sabe? O problema é quando você não vem com nada de preparo. E aí você, que nem você falou, né? Você vem atraído pela qualidade de vida, aquele reslumbre e tal. Só que muitas vezes, né, tem coisas que você não conta no meio do caminho. Tipo, a gente descobriu uma gravidez aqui, né? Então, com duas semanas que a gente chegou aqui... Foi feito aqui ou foi feito lá? Foi feito lá. Eita, lasqueira. Aham, nem sonhava. Foi feito lá e vai nascer 100% no Xambuê. Exatamente. Parabéns. Obrigada. Só que pensa. Aí você vai num médico. O primeiro médico que eu peguei aqui foi um francês. Então, como que você vai num médico se você não tem uma língua? Sim. A sorte é que a gente tinha conhecidos aqui já. E eu consegui uma amiga pra ir comigo e pra traduzir. Porque senão, gente, eu tava lascada. Então, lógico, tem a parte que é maravilhosa da qualidade de vida, da possibilidade de você ir viajar. Só que também tem os perrenguinhos que você acaba passando, as dificuldades, né? Então, quanto mais você se preparar, melhor. Melhor. Quando eu fiquei grávida da Estrela, eu já estava aqui, acho que há quatro meses. E eu também precisei de uma pessoa pra me acompanhar, pra poder ir no hospital. Até agradeço o Jorge, da Carla, Família Freitas aí, que ajudou muita gente também. E é bem complicado, assim, porque eu costumo dizer que eu me senti... Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de falar. Então, eu me sentia muito analfabeta. Exatamente. Eu ficava assim, putz grila. E às vezes, assim, pré-natal é uma coisa muito íntima, né? Delicada. Delicada. Às vezes, eu queria chorar, eu não podia chorar, porque tinha alguém do lado. E eu queria entender. O que essa louca tá chorando aí? Então, assim, é uma fase, assim, muito complicada. Mas, dos clientes que eu tenho e das pessoas que eu acompanhei, e também pela minha vivência que eu tenho aqui, não sei se você teve essa impressão. Você já percebeu que aquilo é dinheiro, não quer dizer nada? Não. Nada, nada, nada. Quando você sai na rua, parece que todo mundo tem o mesmo padrão de vida. A não ser que você olha, né? Um carro, que pra gente no Brasil é o carrão. Sim, sim. O Diego fala muito de Porsche e tal. Mas, tirando isso, você não sabe olhar pra alguém na rua e falar, nossa, essa pessoa é rica. Nossa, essa é pobre, né? Não consegue. Não consegue. E isso, pra mim, é uma libertação. Sim. Porque, meu, como eu sofria com isso no Brasil, sabe? Tipo, de você ter que, às vezes, atingir um padrão, até, às vezes, num círculo da amizade, né? De você ter que estar inserido e tudo mais. Mas, e aqui não tem isso. Eu adoro. Cara do céu, é bem, é uma libertação mesmo. É mesmo, até o próprio poder aquisitivo, né? Sim. Porque, por exemplo, tem coisas muito diferentes, né? Você chegar num lugar e comprar alguma coisa que lá no Brasil é quase que inalcançável, assim, você compra. Sim, sim. Nossa. O cartão de crédito você nem ouve falar, né? Porque eu acho que o poder aquisitivo é tão grande que não é de costume usar o cartão de crédito. Eu uso por causa das milhas, né? Mas, Kenny, olha, é uma comparação besta, né? Lá no Brasil, a gente não tinha uma vida ruim. Mas, a gente não tinha Nutella em casa sempre. Era uma vez ou outra que a gente comprava uma Nutella. Aqui, você vai no mercado e você compra uma Nutella. Então, são coisas, assim, que é que nem você falou. A gente compara muito, né? Tipo, com o que você pode ter aqui, que no Brasil, às vezes, é uma coisa de rico, né? E aqui, não. Aqui, todo mundo tem. Todo mundo tem. Só que, assim, das coisas, das coisas, assim, que eu acho, que quando eu falo que dinheiro aqui não quer dizer nada, é porque, realmente, você pode querer pagar o tanto que for pra poder entrar num apartamento. Ah, eu posso pagar um ano, eu posso pagar... Eu já tive gente que já foi negada pagando... Tipo, assim, eu posso pagar um ano de aluguel adiantado. Ah, eu posso fazer isso adiantado. Ah, eu... Todo mundo tem. Então, é indiferente. No Brasil, quando a gente tem dinheiro, a gente tem um poder. É, as portas e se há. É, e aqui você ter dinheiro não te difere de ninguém. É, só mais um. Você só é mais um que tem dinheiro. Só é mais um que tem dinheiro. Entendeu? É, eu sou naquele que não tem dinheiro. E faz as coisas que todo mundo faz. E faz as coisas que todo mundo faz. Mas, eu acredito também, porque você disse sobre... É, chega a ser até uma certa soberba, né? É, porque ainda existem pessoas que emigram, que vêm pra cá e que continuam com esse pensamento que é o poder, que eu acho feio, não gosto e nunca gostei, que é o tal da ostentação. Então, isso pesa, isso faz você pesar você. Isso faz... E, infelizmente, tá na gente ali, no grupinho de amigo que tá no Brasil, o pessoal que tá com você. Isso foi passar de pai pra mãe, de vô pra mãe pra... É cultural. É cultural, né? Outra coisa que eu vejo nessa pegada aqui no Brasil. Quando você tem alguma coisa usada que você vai dar pra alguém... Quase, quase caindo os pedaços. Né? Você não vai dar pra uma pessoa que tem um poder aquisitivo grande. Não, jamais. Às vezes a pessoa leva até como ofensa. Sim. Aqui não. Aqui você... Todo mundo doa ou vende muito barato alguma coisa que usou uma vez e não gostou tá doando. Sim. E... E todo mundo recebe de bom grado. Não é mal visto ou ninguém vai te chamar, sei lá, de pobre, de alguma coisa assim, por você tá recebendo uma coisa doada. Sim, eu adoro. Meu Deus. Eu sou adepta da segunda mão. Adoro também. Não sei se vocês conheceram já as lojinhas de segunda mão. Não. Tem uma em Lawrence Valley que chama... Que... Ó, ia falar em francês. Desculpa. Tem uma em Lawrence Valley que se chama... Ney Arbast. Já ouvi falar. Mas a gente não foi ainda lá. Ney, Ney. Falei. Só que a gente deu uma brasileirada nele. A gente chama ele de Ney. Ney. É maravilhoso. O Marcelo que me apresentou pra vocês, ele mobiliou a casa dele lá. É. A gente só tá esperando ter uma casa. Eu falo pro Diego, vai ser pouca coisa que a gente vai comprar novo. Sim. Ah, vocês então... Então vocês ainda não têm casa. Não. Ainda a gente tá no Airbnb, né? Sim. Aí tamo na luta ainda, pesquisando. E conseguiram a... Se inscrever na comuna direitinho? Sim. Aham. O Airbnb que a gente tá, ele fornece o registro, né? Ah, isso é legal. A primeira coisa que a gente perguntava sempre quando eu entrava em contato com o anfitrião era se fornecia registro. Alguns davam, alguns não, sabe? Então esse tava dentro, né? Tava próximo a Luxemburgo mesmo, a capital, que eu acredito ser mais fácil quando a gente tá chegando aqui, né? Qual é o lugar? É Gasperiche. É a comuna de Luxemburgo, né? É. É a comuna de Luxemburgo ainda. Então a gente já entrou, já se registrou, daí consegue fazer os documentos mais rápido. Sim, porque tá morando isso. Criança na escola, alocação familiar. É. Pode fazer tudo ali rapidinho também, porque é tudo muito perto. É. Eu que moro longe. Ai, mas eu adorei isso aqui, meu Deus do céu, que cidade mais linda. É longe, é longe. Mas aqui não tem nada longe também, se você parar e pensar. Não, não, eu falo assim, mas eu, pô, eu gastava duas horas e meia pra ir trabalhar quando eu tava no Brasil e de transporte público. Então pra mim o que der aqui é lucro, entendeu? Nossa, é um sonho. A gente veio do outro lado do país e gastamos uma hora. Uma hora. Sim, atravessou, né? É, a gente veio ainda pela Bélgica. Aham. A gente tava falando a facilidade ir pra outros países pra gente chegar aqui, a gente veio pela Bélgica. É, hoje já conheceu outro país aí. É, é. E aí, essa facilidade de tudo assim é muito bom, né, daqui. E com esse RNB você tem direito a tudo, assim? Você pode pedir as ajudas sociais, tudo? Tudo, tudo. Legal, né? Aham. Até... Legal pra quem tá chegando. Nossa, o... Quando eu fui na ADEM, né? Que eu fui lá numa das primeiras reuniões que a gente foi, aí eu comentei com a moça que eu tava gestante e tudo mais. Mas, no outro dia, eu já tinha um benefício na minha conta. Uhum. E isso foi o quê? Um mês depois que a gente chegou aqui. Sim. Então, né, provavelmente pra exames e tudo mais, provavelmente também vai vir descontado depois de todos os benefícios que a gente tem, né? Mas eu nem pedi. Sim. Sabe? Ela não perguntou se tá precisando de ajuda, de... É um direito seu, né? É um direito meu. Então, o outro dia eu nem esperava e já tava na minha conta lá. Sim. Um baita dinheiro até eu levei um susto, sabe? Falei, amor do céu, o que é esse dinheiro aqui na minha conta? Então, meu Deus. Eu costumo dizer que o Granduque é o Tio Duque, né? Meu Deus, é uma mãe. É um pai, é uma mãe. Meu Deus do céu. Não, eu nunca falei pai e mãe porque eu, assim, tive bons pais e boa... Tive um bom pai e uma boa mãe, mas pra mim eu sempre chamei ele, assim. Uma vez eu até comentei na minha página do online looks, ah, não sei o que lá, Tio Duque. Porque aí teve alguém que se sentiu ofendido porque eu tava chamando ele de Duque. Mas era um jeito carinhoso, né? É um querido. É um querido, é um querido. E é mesmo, meu Deus do céu. Desculpa te cortar, mas vale falar do Airbnb, que ele dá o registro da comuna, mas muito importante ele te dar um contrato de aluguel como se fosse um tempo determinado, né? Pra acabar também, né? É, mas ele te dá um contrato de aluguel que é o que você usa, você não usa o extrato do Airbnb pra apresentar na comuna, você usa o contrato que o proprietário... Tem que ter o contrato. Isso, que o próprio proprietário te fornece, né? Entendi. E tem um tempo também, né? Ele é determinado. E custa mais caro, né? Porque você tá pagando a diária, ele não vai reduzir a diária porque você... Não, o Airbnb é o que fique bem explícito, né? Ele é caro, não é pra você chegar e morar. Ele é uma ferramenta que facilita, no caso do Luxemburguês, a entrada de documentação do país. Sim, pra chegar, né? Que a gente precisa da residência e tal. Mas deixar tudo mais rápido, né? Sim, sim. Pra você resolver. Sim. Porque até então você não poderia... Você não poderia vir. Tipo assim, o que a gente recomenda é que um venha na frente, né? Ajeite tudo. Ajeite tudo, faça a caminha e depois o resto da família vem. É. Só que no caso pra você, ainda bem que você não fez isso, sua louca. Você ia ficar grávida aqui. Não, mas eu sei imaginar, eu acho que isso é válido. E o tio ia falar assim, pode ficar aí, que esse filho não é meu. Não, é que no meio disso tudo ainda tem a vasectomia, né? Que eu fiz a vasectomia no Brasil, né? Mas ele fez a vasectomia e eu já tava grávida. Ai, meu Deus, jogou dinheiro fora. Meu Deus, menina. Olha, isso virou piada. Virou, charcotas. Mas como assim, gravido? Você não fez a vasectomia? Aham. Eu fiz, daí até esse dia o médico comprovou. A gente foi, ela tava de nove semanas. E eu tinha umas seis semanas ali que eu tinha feito a vasectomia, entendeu? É. Essa rendeu uma boa história, meu Deus. Gente, eu acho que eu tenho uma ideia. O que você acha de sentar do lado dela e fazer parte? Não, que daí ela não vai falar. Senão ela não fala. O Diego fala muito. Ah, tá bom. Ah, mas pode sentar, se eu quiser. Tô controlado, né? Ele tem que botar o botãozinho da câmera ali também. Ah, tá bom, então. Então tá bom, então continua. Mas aí no final a gente conhece então o Diego, tá bem? É, dele vem se apresentar. E a adaptação das crianças? Eu sei que é recente. Como que eles estão, assim? O que você acha? Assim, ao meu ver, parece que tá indo muito bem. O Bento, né? Ele ainda tá na escolinha de brincar, né? No Brasil. Spillishower. Não sei como é que fala. Prézinho? Acho que é prézinho. É como se fosse um pré, né? É um prézinho. Spillishower. Ele tem cinco anos? Ah, não. É... Não, ele já tá... É, Spillishower. Spillishower e prézinho. É. Com seis anos que começa a alfabetização. Isso. No Brasil ele já tava sendo alfabetizado, né? Aqui ele chegou, ele vai brincar, ele vai na floresta. E ele vai falar luxemburguês. Luxemburguês. Ele já tem palavrinhas que ele... Ele vai falar... A minha filha chegou com cinco anos. Com três meses, no meu primeiro... Na primeira reunião, a professora falou assim, olha, a sua filha vai ser muito difícil ela aprender luxemburguês, porque ela tem uma dicção muito ruim e que não sei que lá, não sei que lá. Aí me mandaram pra uma fonoaudióloga, que fica até em Estraça, atrás do hospital de Estraça. Fui pra lá. Ela fez esse apoio com a fonoaudióloga. Passaram-se mais três meses. Aí completaram seis meses que ela tava aqui. Aí voltei na reunião, a professora falou assim, esquece tudo que eu te falei. Meu, que orgulho, né? Esquece tudo que eu te falei. Ela tá falando luxemburguês pelos cotovelos. Meu Deus, que alegria, né? Dá uma olívia pra gente. Às vezes é o tempo também, né? É. Ontem, o Bento tava... O Bento é o meu mais novo, né? Ontem, ele tava ensinando palavrinhas pro Miguel no chimburguês. Porque o Miguel não sabia chamar a professora dele em... Mas... De professora dentro da sala ainda, sabe? Sim, ofa. Iofa. Viu? A gente tava duvidando dele, ele falou assim. Mas a questão... A questão é que... Assim, não tô querendo também... Tudo não... Nem tudo são... São rosas, né? É. Nem tudo são rosas. É a experiência de cada um, né? Sim, mas só que... É... Eu tenho a impressão, assim... Pelo menos isso foi comigo. Que na grande maioria... Na... Em... Em algumas vezes em que eu tive que fazer alguma coisa... Por exemplo, quando eu tive que ir nessa primeira reunião com a minha filha... É... Algumas pessoas... Não digo todas... Entendeu? De alguns órgãos... Tendem a nos colocar pra baixo. Uhum. E depois o tempo... Mostra que não é assim. Uhum. Entendeu? E hoje em dia... Até porque hoje eu falo, né? Então eu consigo até me defender. Mas antigamente eu ouvia coisas absurdas, assim. Uhum. Absurdas. E hoje em dia eu não me calo mais. E eu percebo que também... Que como eles veem que eu falo e que eu entendo... É... Eles não fazem mais o que fariam. Quando a criança... Ela tem que ir pro liceu... É feito todo um processo com a criança. Eles passam por uma bateria de exames. A minha filha vai ter agora essa semana. Ou essa ou na outra semana, eu não lembro. Vai passar por isso e depois passa por tipo um psicólogo. Tipo fazer um teste. Aquele teste de... QI. Não, não é QI não. Pra saber pra onde que você tem que ir. Tipo da aptidão. A aptidão. Tipo um teste assim. Não chega bem ser isso, mas é isso. E depois vem mais o professor dela. Mais três pessoas. Que eles têm que... Que eles vão estudar ela. E ela... E todo o percurso dela da escola até hoje. Né? Aí quando foi a vez da minha filha mais velha. O professor pegou e virou e falou assim. É... Sua filha vai pro Tecnique. Mas eu não concordo. Porém os outros quatro... Os outros três concordam. Se ele tivesse me dito isso. Daquela vez que a minha filha tinha cinco anos. Eu ia ficar calada. Uhum. Uhum. Só que dessa... Eu olhei pra cara dele e falei bem assim. É... Ainda bem que não é só a sua voz que conta aqui, né? Uhum. Porque o que a gente sabe de você aqui. É que você gosta de fazer com isso com o filho de imigrante. Você falou. Entendeu? E tem... Tem... Não é... Não é... Todos que são assim. Entendeu? Mas o que a gente ouve dos outros amigos que estão aqui. Entendeu? Uhum. Que tem coisas assim que também não são tão... Tão, tão assim. Que a gente tem que falar também. Que eu acho... Eu acho que é tudo muito bom. Uhum. Mas tem coisas que a gente tem que se impor mais. Sim. Parar de aceitar. É que o imigrante acho que tem um pouco de medo, né? Tem medo. Tem muito medo. Tem medo. A professora que alfabetizou a Ana Lua, ela é portuguesa. A Ana Lua é minha filha mais velha. Ela é portuguesa. E no início, assim, eu toda preocupada com o ensino luxo em burguês. Aí ela tentando me explicar. Ela pegou a cor e falou assim, olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu não era pra estar aqui hoje. Se eu tivesse... Se meus pais tivessem escutado os meus professores, eu jamais seria professora. Sim. Então, não aceita menos do que vocês têm direito. Vocês não podem aceitar menos do que vocês têm direito. Agora, desculpa. É diferente também se a criança não quiser se... Se ela não tem interesse. Se não tem interesse. Que é o caso dela hoje, entendeu? Da minha filha. Mas foi uma escolha dela. Não foi ninguém que impôs isso pra ela. Foi ela que escolheu. Aí eu tô de acordo. Agora, vim falar que não tem competência, que não pode ser. Sem saber, né? Ah, eu não aceito, não. E não aceitem. E vocês que estão vindo também, entendeu? A gente tá falando... Todo mundo que vem aqui, que senta aqui, conversa comigo, fala sobre isso, gente. Hoje eu vim porque eu quero... Por causa dos meus filhos. Eu tô aqui por causa dos meus filhos. Eu tô aqui porque quando eu tiver os meus filhos, eu quero que eles tenham tudo isso que eu tenho aqui hoje. Então, não aceitem. Menos do que vocês têm direito. Eu passei uma coisa parecida bem no começo com o Miguel. No Brasil, ele era um aluno excelente, né? E ele começou a ir pra escola numa sexta-feira. Na segunda-feira, a professora já mandou mensagem reclamando da matemática dele. E eu falei, gente, é o segundo dia dele de aula. E ele não sabe nem a língua. A lógica da matemática deles aqui é totalmente diferente. A lógica. O jeito que eles fazem as contas... É diferente da gente. É muito diferente. Aí eu pensei... Não custava tirar um tempinho a ensinar ele ali como que faz as continhas? Pois eu sentei com ele aquele dia, sabe? Fiquei assim, desanimada. Aquele dia pra mim foi um dia bem... É... Difícil. Difícil. Porque eu pensei, poxa vida, o segundo dia dele de aula, né? Podia ter um pouco mais de compaixão. De olhar mais, né? Que a gente tá ali já, né? Sem a língua, sem nada. Aí eu sentei com ele aquele dia. Expliquei pra ele. Então, aquele dia eu sentei com ele à noite. Eu e o Diego, a gente deu um jeito de entender a lógica das contas dele, de matemática. Ensinamos ele. Foi ali coisa de uma semana. Ele vinha quase todo dia com tarefa e tal. Hoje ele chegou em casa falando de uma continha, de um exercício que ele tinha na escola pra fazer. Que ele terminou antes de todos os coleguinhas dele. Que os coleguinhas estavam pedindo ajuda pra ele dentro da sala, sabe? Então, às vezes, a gente nota mesmo. Que tem gente que não tem muita paciência, assim. Não. Sabe? Só que você tem que ter consciência disso. Você já tem que vir com o teu psicológico preparado pra isso. Eu acho que eles... Eu acho assim. Eu não quero levantar bandeira nenhuma aqui, não. Só que, assim, tudo tem que ter limite. A gente sabe que a gente veio pra cá, que a gente não fala o idioma, que a gente não sei isso, não sei isso. A gente não tem um monte de coisa, né? Que eles falam que a gente não tem. Só que... Ninguém pode dizer aquilo que você pode fazer ou não. Exatamente. Entendeu? E aí, quando a gente vem e que a gente se propõe a vir pra cá, é porque a gente quer dar um futuro melhor pro nosso filho. Agora, você ouvir, ah, seu filho só vai servir pra ser cabeleireira. Não tô desvalorizando profissão. Entendeu? Não é desvalorizar a profissão de ninguém. Só que ninguém pode falar o que uma criança vai ser. Verdade. Ninguém. Ninguém tem esse poder. Só ela mesmo. É o maior medo dos pais aqui, né? É. Porque tem essa cultura de falar. Ah, você serve pra uma faculdade, você não. Isso, isso, isso. E isso me preocupa muito aqui. Vou ser bem sincera, sabe? E isso, se eu começo a pensar demais, me tira o sono. Ah, eu já até... Eu já até, assim... Pra mim é muito complicado, porque as minhas duas filhas, as maiores, elas não gostam de estudar, não se dedicam, entendeu? E elas têm exemplo dentro de casa. Que a gente estudou, a gente se preparou, entendeu? E elas, a sistema é mais velha, né? Sim. E ela já vai... Ela já é mãe, já. Ela tem 17 anos, já é mãe. Ah, e dela já... Ela não estuda mais. Parou agora, vai voltar em setembro. Ela vai fazer arquitetura. E ela foi... Falaram pra ela que ela podia ir pra faculdade, no caso. Não, falaram... O professor falou pra ela que ela não ia ser. Ah, esse que foi o professor. Foi ele, ele que falou. Ela vai estudar aqui ou no Brasil? Ela vai estudar aqui, ela mora aqui. E de como que funciona? Porque eu não sei como que funciona. Eles vão falar, a tua filha vai pro technique. Sim, aí ela vai... Aí ela tem que ir depois, ela vai pegar e vai fazer um... Ela vai fazer... Porque o technique dela, não sei o nome direito, não sei explicar, não sei falar o dela. Ela vai fazer uma formação em desenho técnico. Ah, entendi. Aí com esse diploma de desenho técnico, ela vai poder fazer arquitetura. Ah, entendi. Mesmo que coloque um filho lá pro técnico, um pouquinho abaixo, ainda existe meio se houver um esforço por parte da criança. Não, tem muita... No Brasil... O único que não consegue fazer faculdade é o modulé. Que é o mais... Que é o mais baixo. Só que você pode fazer uma faculdade. Eu, o meu... Eu só tenho segundo grau. Então, quando eu cheguei aqui, eu não tive a oportunidade de fazer uma universidade. Então, eu fiz um curso, que é o DAU, que chama, que é um conjunto... Eu não sei falar a palavra aí. É um ensemble com a Universidade de Lorraine, em Messi, com o Champs du Salarié de Luxemburgo. Ah, eu fiz o curso aqui e hoje eu tenho acesso à universidade. Eu tenho o meu BAC. Eu fiz o meu BAC. Tive que fazer de novo, né? E agora eu tô pedindo... Tô fazendo as inscrições pra entrar na universidade. Porém, esse curso, você só pode fazer com 24 anos. Eu não sei se tem outro. Para os que não conseguem com uma idade um pouco mais jovem. Eu não sei se existe essa possibilidade. A partir de 24 anos. Esse pode fazer. Uma coisa que a gente também viu, assim, duas coisas que eu quero falar. Uma coisa que assusta muito no Brasil é isso. Ah, porque teu filho só vai poder ser tal coisa. Então, isso já explicaram pra nós que não, que tem jeito dele chegar na faculdade. Tem as escolas internacionais. Eu tô tentando a escola internacional pra estrela agora. E é fácil entrar na escola internacional? Não sei. Tô tentando agora, né? Então, depois eu falo a minha experiência. É, pra gente ir sabendo. Escola internacional. Só que aí, é aquele negócio. Outro dia eu tava até falando. Não sei o que eu falei sobre isso. Eu posso até estar errada, entendeu? E eu tô aqui pra errar também. Sim. Por exemplo, a minha filha que sempre estudou aqui, ela não entra no internacional. Uma criança que entra aqui com dois anos, que tem dois anos de estudo aqui em Luxemburgo, por que que ela entra numa escola internacional? São coisas que a gente não entende, né? Ah, eu não consigo entender. Tem coisas assim que eu não consigo entender. Não é questão de justo ou injusto. Mas por que que é dessa maneira? É. Por que que é assim? Porque não tem como. Então, a estrela, ela fala cinco idiomas. Ela aprendeu inglês sozinha. Entendeu? Aí uma criança que é francophone vai entrar na internacional? Não sei. Eu posso estar errada, entendeu? Porque eu não tenho muito conhecimento nessa área. Né? Posso estar errada. Também a gente sabe bem pouco sobre essa parte, assim, né? A gente pesquisou o que ia pegar na idade dos nossos, né? O que ia acontecer lá pra frente, a gente vai ver ainda. Não, mas eu acho que ainda a idade deles, assim, de nove é uma idade boa pra chegar. Acho que até dez anos é uma idade boa pra chegar. E eu acho importante que nem o Bento. O Bento, ele tá sendo alfabetizado agora em luxemburguês. Alemão. Alemão. Eu queria muito que ele pegasse o luxemburguês. Porque a gente vê que... Não, mas ele vai aprender o luxemburguês. Luxemburguês é depois do alemão? Não, porque eles não ensinam o luxemburguês. Luxemburguês é uma vez, é igual a gente aprende... Luxemburguês é igual a inglês lá no Brasil. Duas, três horinhas. Por semana. Ah, entendi. A minha filha, ela aprendeu o luxemburguês na Maison Relais. Brincando. Entendi. Por isso que eu tô falando que ele vai aprender o luxemburguês rapidinho. Porque ele não tem... Quando a gente não tem obrigação de fazer alguma coisa, a gente aprende mais rápido. Pior que é verdade. Entendeu? Então, ele vai falar luxemburguês. Não se preocupe com isso. Ah, eu achei que já, então, tá? É porque a gente vê, né? Que quem tem luxemburguês aqui em Luxemburgo é atratado diferente. Quem tem a língua luxemburguês... Eu estudo, tô estudando luxemburguês, já estudei luxemburguês, então eu tenho... Eu sei bem pouquinho, não tô nível muito assim, não. Mas quando eu chego num lugar que eu sei que eu não vou ter que falar muito, eu falo muito pouco e falo assim, só aquilo que eu quero mesmo, as pessoas... Eu sou tratada completamente diferente. Nossa Senhora. É outra coisa. É outro nível. Por exemplo, quando a gente chegou, a gente foi num banco, daí o cara perguntou pra Tassi, né? A pessoa que tava com nós falou, não, eles chegaram agora, eles... Ela tem a... Cidadania. A cidadania por... Qual que é? Por recuperação. Daí o cara falou, então ela é luxemburguês. Daí o cara tava com nós, ela é luxemburguês. E não fala luxemburguês? Daí o cara falou, não entendo como é que ela é luxemburguês se ela não fala luxemburguês. Então... Tem muito disso também, né? Imagina quando meu marido chegou aqui. É pouco, mas tem isso também. Tem. Eu não é uma coisa que me abala, sabe? Ah, também não, acho que também não, porque é de complicado você ter uma nacionalidade e não falar, né? É. Tem coisas que eu entendo, entendeu? Tem coisas assim, igual o pessoal, porque o pessoal daqui é muito seco. Pô, cara, mas como é que... Você não fala nada. Como é que você quer que eu seja amável com você? É cultural, é a mesma coisa. Não são, eu não acho luxemburguês secos. Eu acho eles super gente boa. É, eu acho que... Nossa, adoro. Eu, assim, a gente não tem nada de ruim pra falar até hoje. Acho que foi a única vez, foi a do banco. Mas ele não deixou de atender a gente. Não, não, de forma alguma. Ele comentou, assim. E você viu que ele ficou, ele... Incomoda. É, ele fica um pouquinho incomodado. Só que, assim, também o país tem, sei lá, 50% no mínimo do imigrante. E vai ter muito mais que eles têm aquele projeto pra chegar a um milhão de habitantes, acho que até 2030. Então, vai vir bastante imigrante. Então, é igual no Brasil. O povo mais velho, eles são resistentes. Sim. Né? Eu trabalho bastante com pessoas. Então, quanto maior na cidade, a gente começa a se tornar muito resistente à mudança. E o mais novo já vai de boa. É. E você tem que entender que você é quem tá aqui. Então, é você quem tem que se habituar com aquela cultura. É, você que quis vir pra cá, né? É. Você tem que se habituar com o estilo de vida, com a língua. Chegou lá seu documento da sua cidadania, não uma carta convite pra você vir morar aqui. Não, é isso. A gente vê muitas pessoas, né? Que reclamam de um jeito ou de alguma lei, de algum jeito cultural. Gente, você que tá aqui, você que é o peixe de fora, né? Assim como tem coisas no Brasil que se chegar alguém de fora, você não vai mudar por causa daquela pessoa que veio de fora. Então, venha com o psicológico preparado. Tem gente que fala, não, pra mim vai dar certo. Eu vou pra lá e eu já falo inglês. Cara, aqui eles falam francês, alemão e luxemburguês. O inglês é... Eles não têm obrigação de falar inglês com você e as pessoas custam entender isso, entendeu? Por mais que na maioria dos lugares, quando eu falo um pouquinho, a gente consegue se virar. Só que a gente tem que entender que você não é, tipo, abre aspas, aceito na sociedade. Eles estão te fazendo um favor. Eu entendo dessa maneira. Eles estão tentando me ajudar falando inglês. Porque, pelo certo, no mínimo, um francês tem que ter. Viu? Vem aqui perto. Se não, você fica aí falando e ninguém te vê. Se não, o meu brilho vai ofuscar vocês. Agora deu. Pode ser parte. E referente, aí, essa decisão de vir, de migrar, estão aqui agora, vai fazer quase dois meses, descobriu que tá grávida aqui, não te assusta tudo isso, assim? Não tá assustada? No começo, ali, quando eu descobri a gravidez, foi um baque. Mas não foi um baque por eu tá aqui. Foi porque, realmente, não foi uma gravidez planejada. Aconteceu? É, foi daquele jeito, de susto. É, não esperava, porque fez vasectomia, né? Tudo isso. Ei, gente, então, Diego não se aguentou, saiu do lugar dele e veio participar também. Bienvenue, monsieur Diego. Obrigado. Bom, agora acho que eu vou pra lá, porque ele não vai deixar... É, agora acabou. Agora eu falar, então. Fizemos já uma reestruturação das câmeras aqui e agora... Agora já era, acabou. Agora se vocês querem saber, eu pergunto pra mim. Tassi. Acabou, Tassi. É, tchau, galera. E aí, então vamos aproveitar, então, vocês. Parabéns pra você, né, Diego? Pelo que o novo futuro papai, de um xambuguês que Bianton vai estar aí. Não escapa, né, mesmo? Vaseectomia... Tem perdão. Ah, macho! Meu Deus do céu. Ai, 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 tem que dar risada. E a gente falou, 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 e a profissão de vocês, qual é? Eu sou contória, né? Eu tinha um estúdio, trabalhei com isso até dois meses, inclusive. E aí, foi quando a gente foi no alto do Goiás. E a gente sempre saiu pra ir, pra ir pro Goiás, um dia que eu fui trabalhar lá. Aí eu acabei ficando mais por casa, com as crianças, né? Porque eu não tinha ninguém pra, né, família, perto e tal. Aí eu comecei a ir pro lado da minha terapia holística. Então, trabalho com terapia energética, essas coisas assim. E agora também tenho o canal do YouTube. Concorrente. Não, parceiras. Porque... Ah, concorrente aí, gente! Qual é o nome do seu canal? É Paciante Portato. E um dos motivos, né, depois dos filhos, depois da qualidade de vida, um dos motivos de vir pra cá foi realmente pra isso. Porque o nosso canal, ele traz viagens e passeios com criança. Então, eu fazia já alguma coisa lá no Brasil. É, só que viajar dentro do Brasil, ninguém ficou, né, cara? Nunca viajei. Nunca viajei. Meu Deus do céu! É, assim, ainda mais com criança, né? Nunca viajei no Brasil. Então, a gente falou, nossa, olha aí, tá uma oportunidade, né, de trabalhar com isso. É uma coisa que eu adoro, né? Fazer vídeo, editar, fazer posts, esse tipo de coisa, adoro. Então, ainda eu trabalho com isso também, de criar os conteúdos e fazer com Instagram. Então, pra mim, o que é, é, é louco. Sim. Né? Aí, o Diego, se quiser falar, você... Não, gosto muito de falar. Na verdade, eu... No Brasil, eu tenho muita experiência com indústria, né? Eu trabalhava numa indústria alimentícia, de frigorífico, né? Os abatedores de frigoríficos. Então, eu trabalhei desde JBS, Tyson Foods, frigoríficos menores. Depois, eu fui no Goiás, uma planta bem grande. Aí, nisso, depois, eu fui pra uma outra empresa que fabricava, dei os equipamentos pra frigoríficos. Então, a minha área sempre foi manutenção, engenharia, projetos, programação de manutenção. Tudo, tudo que envolve equipamento, né? Eu sou da área de... Eu sou técnico em manutenção, técnico em edificações. Comecei faculdade de administração de empresa, engenharia elétrica. E, por causa do trabalho, eu nunca consegui concluir essa faculdade. Porque era de... Quando eu falo trabalhar demais, era sábado, domingo, nas férias. Não tinha dia. Não. O Miguel nasceu... Eu trabalhei de tarde. O nosso noivado, eu fui trabalhar de tarde. A gente fez a festa noivado. Tava umas quatro horas da tarde, eu fui trabalhar. Então, sabe, a gente saiu de férias uma vez. Não, vamos sair de férias. Viajamos, né? Pro Rio de Janeiro, no Brasil. Daí, pá. Preciso saber um pulo lá, tal. Fui lá pro Espírito Santo, lá. Minha terra. É, nossa terra lá. Viu um BO lá, tal. Então, eu sempre fui muito assim. Até eu tô... A gente chegou aqui há dois meses, eu tô... A gente não fica parado, né? Porque sempre tem alguma coisa pra você estar resolvendo. E quando não tem pra resolver, eu arrumo um problema, né? Tipo... Eu tô... Tá me dando um troço. Ontem a gente esqueceu a chave pra dentro de casa. Já tinha... Já tivemos que achar um chaveiro. Duzentos contos. Não, por sorte, tinha um seguro, né? Daí, funcionou o seguro, graças a Deus. Mas já abasteci carro com combustível errado. Na falta de trabalhar, eu tô... Desculpa, o palavrão, eu tô fazendo cagada. Na falta de trabalhar, eu arrumo um encrenque. Mas a minha área é essa. Já trabalhei com outras coisas também. Mas a minha área é essa. A gente veio, assim, com a cabeça bem aberta, na verdade. Pra qualquer coisa. Pra qualquer coisa. Então, a gente chegou... O intuito é, assim, do nosso planejamento. Acho que a Tassi não falou. O nosso planejamento é chegar. Filho na escola. Documentação. Filho na escola. Moradia, curso de idioma e mercado de trabalho, sabe? Então, a gente não quer pular a etapa. Muita gente chega, ah, Diego, já corra trabalhar aqui com o CDI, se arruma casa. Mas eu sei que a minha família não vai estar bem, porque eu vou estar fora. E como é que a Tassi vai estar correndo com tudo, com mudança, com ver casa. E grávida agora. E grávida agora. Então, a gente se deu esse luxo de querer parar um pouquinho, esperar um pouquinho, pra ir fazer moradia e depois a moradia. Não, tá certo. Eu acho que a gente tem que seguir propósitos, né? Eu acho que cada pessoa vem com o seu planejamento dentro das possibilidades que tem, né? Então, você é uma pessoa que não tem cidadania, né? Ou que tem cidadania. Então, são realidades diferentes. Você precisa fazer uma curva. Então, até agora a gente tá seguindo esse plano, tá dando tudo certo, né? A gente fala sobre trabalhar em qualquer área, porque a gente tem que estar disposto. Lógico que se a gente conseguir um trabalho na nossa área, é muito melhor. Porque você vem pra cá, trabalha numa coisa que você gosta e consegue viver uma vida boa aqui. Então, quando você faz alguma coisa, quando você não sabe que você tá fazendo direito, não passa no trabalho, quando você acaba que vai perder o sentido do que você veio buscar. E não foi isso. Vocês não vieram pra isso, né? Vocês vieram pra ter qualidade de vida, passar mais tempo com a família. Isso. Sim. Então, eu vou seguir o planejamento dentro do que você está disposto. Isso aí. E você, Diego? Vai encarar, assim, umas obras? Quebrar os muros? Eu, na verdade, já fiz meio de tudo da vida, né? Eu já vim, já trabalhei na lavoura, já ajudei em construção, já tive marmoraria no Brasil, né? Eu trabalhei com o Mereguito também, já tirei morto de dentro do buraco, em cemitério. Não tem o que você imaginar, assim, ó, vai do teu dinheiro. Pagou, não tem hoje, entendeu? Você trabalha sendo digno, nós tá aí, né? Tem, eu acho que não existe trabalho indigno, né? Um trabalho indigno vai ser um que você não ganhe praquilo, mas eu acho que a pessoa... Não, quando eu digo digno é, tipo assim, dentro da lei, né? Ah, não, isso, meu Deus, né? A pessoa vir pra cá se propor ainda um trabalho negro, assim, e tal, eu acho muito difícil. Mas eu prefiro, assim, de momento agora, eu quero dar agora... A gente já estuda um pouquinho sozinho os idiomas, mas eu quero dar uma alavancada bem boa, assim, no inglês. Na minha área tem algumas multinacionais que usam bastante, assim, o inglês, então... Quero dar uma alavancada em paralelo francês, aí eu vou cair pro mercado de trabalho. A gente tem um planejamento, que era chegar, terminar a documentação, criança na escola, moradia, depois moradia, aí eu vou pra estudo, estudo e emprego. E aí é paralelo os dois, né? Então, é mais ou menos dessa forma aí que a gente quer agir. Tem quase dois meses que vocês estão aqui, e vocês ainda... arrependimento em nenhum dia, pelo que eu tô vendo que vocês estão falando. Tá tudo indo como vocês planejaram até agora. O que falta acontecer agora é a casa, né? Porque vocês estão na RNB, mas vocês já vieram sabendo que isso ia levar um tempo pra acontecer. É, a gente veio meio que esperando esse baque, assim, da casa, né? É, o que todo mundo bate na feca, né? Que os imóveis aqui são muito difíceis, né? Então, se você vem preparado, te abre isso, pode ser. A gente veio preparar por três meses, né? É, na verdade, nossa primeira Airbnb tinha dois meses, né? Tem dois meses. Era pra ser de três, mas a gente não conseguiu renovar com o mesmo. Então, a gente pegou... É, vai sair agora no final do mês desse que a gente tá, e vai pra... Outra Airbnb, é. E a gente tá bastante confiando, na verdade, que nesse meio ambiente a gente consiga, né? É. Até... Porque a gente já fez visita, já viu o proprietário, então tá tudo se encaminhando. Tá tudo certo. A gente já teve até a resposta de alguns imóveis que a gente poderia ter entrado. Só que ou era muito longe, ou muito antigo, assim, mas... Ou muito caro. Ou muito caro, mas antigo que eu digo, não, antigo. Por antigo aqui, tudo meio antigo, é normal. Só que tinha muita fresta em janela e... Ia gastar muito... Muito aquecimento. Muito aquecimento, né? A charge... A charge... A chofagem? É. É condomínio, que a gente fala no Brasil. É... Eu tenho pessoas... Eu gasto muito, assim, de charge mensal na minha casa, porque eu moro em casa. É caríssimo, gente, assim. Então, quando vier, tenta se atentar a isso também. É. Casa muito grande. Ah, eu vou pagar dois mil euros, mas a casa é gigantesca. Você vai ver o custo disso aí depois, né? É. Às vezes você vai ser muito mais feliz num apartamento pequeno de dois mil euros, você vai gastar menos do que... Sim, então, assim, tem que fazer, tem que fazer. Às vezes você vai morar num lugar muito longe, né? Vai gastar mais, dependendo do onde você vai trabalhar, você vai gastar muito tempo com transporte ou com teu carro, com gasolina, com diesel, então tudo você precisa... É, mas aí também tem aquela questão também. Enquanto você tá pagando aluguel, eu acho que você tem que se dar ao luxo de escolher onde você vai morar, né? Porque a gente não se dá, a gente vai onde o povo aceita a gente. É, isso aí, é verdade. Só que a partir do momento que você for comprar, aí já são outros 500. Porque igual a gente, hoje, nós temos nossa casa própria, eu e meu marido. E a gente veio morar muito longe da vila. A gente mora a uma hora de distância da vila. Meu marido trabalha em Baixa Rage. Então, onde que é isso? É, no sul do país. E eu também trabalho em Baixa Rage. E eu tenho um trabalho em Baixa Rage e também, quando tô no pico de atender clientes por causa da cidadania, sempre ali na vila. Dá uma hora também de viagem. Só que não dá pra poder pagar um milhão de euro numa casa ali perto de Luxemburgo. Então... Não, mas daí é outro, é outra realidade. Pra comprar, tem que se distanciar aí. Pois daí, quando... Não dá, não dá. É mais barato, né? Não dá. É, relativamente... Assim, é barato, não é, né? É menos caro. Menos caro. Menos pesado. É menos caro. Barato não é, não. Mas é aquele negócio. Tem gente que fala que não prefere não comprar, de ter que vir pro lado de cá, porque acho muito longe. E eu já tenho outra impressão, assim. Eu gosto da natureza. Eu gosto, por exemplo, quando eu gosto de viajar, eu gosto de ficar em casa. Eu não gosto de ficar em hotel. Agora eu já tô partindo pra comprar. Quero fazer, quero ter um motorhome. Só que o motorhome tá fora da realidade, então eu vou comprar uma tenda, que eu tô de olho, tô namorando a tenda. Isso, eu sou desse estilo. Então, a viagem, o percurso que eu faço, eu gosto de contato com a natureza. É uma higiene mental que você faz. A estrada é linda, entendeu? Conheço quase todos os campings do norte de Luxemburgo. Acampei muito, 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 muito em Luxemburgo. Agora a gente acampa menos, porque as crianças, assim, as crianças, elas não são tão aventureiras, né? Então, aí, às vezes, a gente prefere até nem ir em certos lugares. Ah, vambora, vambora, vambora. Não perde celular. Ah, não, não, não. O que é aquele chatista, nada. Aí, às vezes, acaba a gente não indo. Mas, assim, esse, por exemplo, esse ano, se Deus quiser, eu vou comprar essa barraca, que é uma barraca que coloca em cima do carro. Ah, a gente também tá procurando. É. Vou comprar essa barraca e vou fazer uma cozinha na minha van. Meu, que fofo. Ai, eu vou. Ou a gente vai pra Itália, que é sempre, todo ano, a gente vai. E vocês vão em carro? Sempre. Ok. Ou então nós vamos pra Barcelona. Costa Brava, Barcelona. Tudo de campo? Tudo de campo. Tudo de campo. Eu adoro acampar, adoro. Eu sou uma pessoa, assim, que eu adoro viajar, entendeu? E se eu pudesse, eu viajava sempre. Eu tô me coçando, assim, agora, já. Por mim, eu morava cada dia num campo. Eu vivia viajando. Infelizmente, dinheiro não dá, né? Obrigado a vocês que assistem a gente. Façam propaganda pro amigo de vocês, pra seguirem. Tanto a Ilane, como nós, assim, que vai que um dia a gente vira, né? Todo mundo fica rico, a gente pode viver passeando, acampando, trazendo conteúdo pra vocês. Você viu? Era isso que era pra falar, que você tinha falado, não? Era isso. Eu faço câmera com ele no meu Instagram. Ajuda eu, que eu te ajudo. Por falta de propaganda, viu, Léo? Viu? É só passar pros amigos de vocês, hein? Eu vou falar bem a verdade. Eu acho que a gente só não se aventura mais, assim, de comprar um motorhome e sair por causa das crianças, por causa da escola. Porque eu ainda não sei como é que funciona isso. Tipo um homeschooling. Que hoje tem muita gente que faz, né? Muita criança que faz. Ah, eu acho que a escola luxemburguesa não aceita nada. É, então a gente não sabe como é que funciona. Mas aí, mas aqui é fácil, porque você tem as férias, é... Muitas férias. Muitas férias. A gente teve agora, carnaval, aí agora vai ter páscoa duas semanas. Aí depois da páscoa já vem aquelas férias grandes, que é as férias do verão. Você acaba conseguindo fazer... Consegue conciliar, consegue. Falta dinheiro. Falta dinheiro pra tanta oportunidade. Por isso que é bom o camping, né? É por isso que eu fazia muito camping, entendeu? E agora eu tô com essa ideia de ter essa barraca, porque ela é... Ela não é cara, ela cabe quatro pessoas. A que eu quero, cabe em quatro pessoas. E ela custa mil e... Mil cento e noventa. E precisa ter alguma coisa no carro, em cima, assim? Tem que ter aquela barra no carro. É, nossa, já tem. Na verdade, eu não achei o nome dela aqui. Swinx. 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 Eu não tinha achado o nome dela aqui no Brasil. A que eu quero é a Swinx 160, que eu quero. Que é pra quatro pessoas. Tem aquelas outras que é umas carretinhas também, né? Que você engata, que é umas trailerzinhas, né? Só que é bem mais caro. Mas só que o negócio, porque o ano passado a gente fez uma viagem com o Motorhome, que nós alugamos. O problema de quanto você coloca um engate atrás do carro, é muito ruim. É peso. Pra quem não, pra quem tá viajando. Às vezes você faz uma parada, não tem lugar pra você colocar o carro. Entendeu? Às vezes você tem que... Como é que fala quando você fala? Desengatar. Desengatar. Aí colocar um pra lá, outro pra cá, entendeu? É uma novela, é uma novela. É, e tem campo que não aceita. Daí espaço pra guardar isso também, né? E depois você tem que guardar o carro, né? É, e aqui tem uma dificuldade já de estacionamento e tal. Em Luxemburgo, onde é que vai guardar isso daí? Ah, e você vai ter que ter uma garagem? É. Você não vai poder deixar na rua. Quem tem Motorhome tem que ter garagem. Ou então aluga. E outra coisa, não pode também deixar a céu aberta, porque pode estragar também. É, tem tudo isso. Tem um monte de coisas, assim, que não dá. Mas a ideia é maravilhosa, né? Adoro, adoro. O Motorhome, nossa, é um dos nossos projetos também. Porque lá no Brasil, quando a gente fazia os conteúdinhos pro canal também, era tudo viagem de carro, né? Uma por ser mais econômico e eu sempre falei, gente, você conhece cada lugar quando você vai de carro, porque quando você vai de avião não, né? Você vai em cima, então você só vai conhecer o lugar quando você chegar lá no teu destino. E quando você vai de carro, vai com motorhome, alguma coisa, você acaba conhecendo muito mais lugar. Sim, sim. Já era da história, né? Daí você para num posto, daí vai comer, daí vai... Ah, eu adoro, adoro. Então você vai aprendendo, vai vivendo, né? Eu sempre viajarei de carro aqui, sempre. Eu já fui sete vezes na Itália. É muito difícil, não? Muito fácil, muito fácil. Eu gosto de amigo assim, amigo rico, assim, que vai pra Itália. Mas é, mas é barato. Elas explicando. A gente vai porque é mais barato, seus voos. É mais barato, né? Porque é caro. Gente, eu vou ter que terminar agora. A gente, esse programa de hoje, a gente gravou pra que vocês conheçam a Tassi. E a gente vai acompanhar a Tassi. Tassi vai voltar aqui. A gente vai acompanhar o crescimento da barriga da Tassi. Eu tô torcendo que seja uma menina. Que ela tem dois meninos, né? E a gente vai acompanhar a vida deles. Eu espero que vocês se inscrevam no nosso canal. Se inscrevam no canal da Tassi. Tassiane Fortado. Se inscrevam no canal, que ela também conta um pouco da história dela lá. Explica um pouco essas situações aqui de Luxemburgo. E eu espero que vocês estejam gostando dos conteúdos que a gente tá fazendo aqui no Let's Podcast. Semana passada eu não tive programa porque eu tava com Covid e não pude gravar. Então, não deu pra fazer. Peço desculpas. Mas são coisas que acontecem, né? E é isso. Eu espero que vocês gostem. Se inscrevam no nosso canal. Curtam e compartilham. Quer deixar um recadinho pra galera? Também, Tassi. Eu só agradecer a oportunidade de poder estar aqui, de falar, de contar um pouco da história, né? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas querendo vir pra cá, né? Então, não passam tudo na louca, né? Escutem as histórias aqui no podcast da Elaine. Tem várias histórias de tudo quanto é tipo de experiência, né? Então, tirem um pouco de cada história pra que esse sonho de vocês virem morar aqui dê certo, né? Que não seja um sonho frustrado, né? Isso aí. Eu agradeço muito o convite. Obrigado eu. Obrigado. Então, é isso. Então, é isso, galera. Ade!